Olá, hoje é o nosso 15º dia do momento 50 dias de poesia, tema medo. Dentro de nós uma essência desconhecida, mas que provoca uma ansiedade, uma estranheza, um repouso. O medo é um sentimento que faz parte de todos os seres humanos. Todos nós ao longo da caminhada já tememos algo ou temeremos. O desconhecido é sempre incerto, causando angústia, causando repouso. Esse medo vem do fundo da criatura, do mais profundo da alma da criatura, e se espalha no contexto da sua volta. É um desespero, é uma angústia, é um desejo de prever o que nem mesmo aconteceu. Não há saída, sufoca, dói, causa a desordem da criatura, aflições, repúdio. Inexplicavelmente, não sabemos descrevê-lo na forma plena do conceito. Simplesmente vivemos. Procuramos entender, mas encontramos solução. Em momentos, ele surge como um tufão, retirando a paz, o equilíbrio da criatura. Ele faz parte da nossa essência, mas é preciso ter controle, senão ele vira uma patologia constante. Medo é uma doença, que causa tantos problemas, como qualquer outra. E é preciso nos curar, porque a verdade está diante dos nossos olhos. Precisamos ver o mundo como ele é, não como queremos que ele seja. O mundo é muito além do que os olhos físicos veem. Precisamos vê-lo com os olhos da alma. Romper com os medos, romper com os portões do existir. E ver o mundo plenamente. Não é preciso se entregar ao medo. É preciso lutar-se contra ele. Procurando evoluir, procurando compreensão. Procurando exilar o medo dentro de cada um de nós. Ele é necessário para nos manter vivos. Mas não precisamos o colocar como ponto de referência plena do nosso existir. Medo. Um texto. De Diogo Caetano, na voz do mesmo.